Música Viemos até a Riot Games Brasil para mostrar para vocês como é que funciona o Player Summit, que é um evento que acontece uma vez a cada split e tem workshops, palestras, tudo voltado para o jogador profissional do CBLOL. Vem comigo e vamos acompanhar. Música O Player Summit é uma reunião de todos os jogadores que fazem parte do CBLOL, equipe técnica, os coaches, que visa ajudar no profissionalismo dos jogadores. Então cada ano tem um tema, o primeiro ano o tema foi imagem pública e assim por diante. A gente não costuma divulgar muito, mas ajuda bastante os jogadores a hypar o começo do split ou focar em determinados aspectos da liga para ajudar a gente a melhorar como um todo. O Encontro com o Player Summit é legal porque a gente é meio que um start realmente do split para a gente. O CBLOL está chegando, é mais uma oportunidade que a gente tem de se provar, de ganhar o CBLOL de a gente ir lá para fora. E é meio que a Riot responda bem e a gente está falando, pessoal, chegou a hora. Eu acho que é importante a Riot dar esse esporte também. Eu acho que a gente ainda conhecer que como região todos estamos atrás, então todos que puderem ajudar a gente tem que aceitar. Eu acho que é muito importante porque é uma troca de experiência de todo mundo do cenário. Querendo ou não, somos adversários, mas a gente está em uma fase meio complicada da nossa região. A gente precisa dar um step-up absurdo em relação a nível, em relação a profissionalidade. E essa palestra trouxe isso para a gente e a gente precisa trabalhar juntos em prol do nosso país, que atualmente é a pior região wide card que tem, é a pior região do mundo. É muito importante da Riot dar esse incentivo, a gente conta com a gente porque precisar, se você quer fazer um bootcamp, como foi falado, ou se precisa de uma ajuda para o seu time ou para o seu jogador. Qualquer coisa a Riot acessora muito a gente, então isso é bem importante. Nesse Player Summit, o convidado para palestrar foi o ex-jogador profissional de futebol, Belete. Penta campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, embaixador do Barcelona e campeão da Champions League em 2006, que contou sobre toda a trajetória de vida dele e motivou ainda mais os jogadores do CBLOL. Se eu perdia domingo à tarde, eu tinha treino segunda-feira, aqui ó, nesse jogo, eu não pensei em jogar mal. Ajudar os caras, ajudar o meu time. Eu fazendo o trabalho bem feito individualmente, meu time vai ganhar. Meu time ganhando, vamos ser campeão. E você falou muito sobre coletivo também, né? Você se identificou, identificou o futebol também com o League of Legends? Totalmente. O futebol é 11 contra 11, mas a gente sabe que aquele cara individualmente pode fazer muita coisa positiva pelo time. E se não estiver preparado, bem preparado, o suficiente para uma grande competição, para um grande jogo, pode vir a prejudicar o time, o rendimento coletivo. Você tem que estar sempre pronto para as dificuldades, principalmente. Se preparar o máximo possível. Mesmo você entendendo que o próximo desafio não é tão difícil, você tem que se preparar o máximo possível. Sua performance, concentração, o seu nível de excelência tem que ser muito alto para na hora que chegar naquele jogo mais difícil, naquela decisão, naquela final, você estar preparado, já automaticamente pronto para aquele desafio maior. Ele passou uma visão para a gente de que você nunca deve ficar contente com apenas o Campeonato Nacional, você tem que sempre buscar o melhor e o seu melhor todos os dias. E é algo que eu acho que está faltando aqui na nossa região, então é muito importante. Eu gostei bastante, sou eu sou uma experiência muito única que a Riot gostou de proporcionar para a gente, porque a história de vida do cara é muito fantástica, assim, porque não tem o que falar. É um trabalho conjunto, mas também é um trabalho pessoal de cada um, e que a gente tem que almejar coisas maiores do que a gente acha possível, talvez. Talvez a gente pense que a gente quer passar da fase de grupos, mas a gente tem que acreditar que a gente tem que ir além disso, para que a gente realmente consiga passar, de fato, se é a fase de grupos no Mundial, ou também essa coisa do tipo. Eu estou meio estunado ainda, porque foi uma palestra absurda, abriu a minha mente para muita coisa, abriu o meu mindset, muita coisa que eu pensava que estava certa, mas ele veio e trouxe uma mentalidade bem diferente, então agregou muito a mim. Tem como levar muita coisa que ele falou para a gente e usar para a gente como uma ajuda, como um caminho para a gente. Você acha que o esporte eletrônico tem futuro? Tem presente. Eu acho que já é agora, já está acontecendo. Eu me senti um cara fora do contexto por não ter tanto conhecimento, e acredito que já tem muita gente já nesse mundo, que antigamente era um mundo à parte, agora começa a fazer mais parte da sociedade, eu como pai, então, nem se fala. Então, eu já acho que é uma realidade, porque é algo muito legal e é muito competitivo, é isso que eu gosto, competitividade. No futebol ou no League of Legends, eu estou aqui para isso.